Se a guerra acabar O mal é que eu não sei parar de beber O certo é que isto me anda a preocupar Mas de goela seca é que eu não sei estar Se agarrado acaba volta-se a encher E o pior de tudo é parar de beber Se é muito ou se é pouco isso eu já não sei Ai, 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 ai Música Fiz de uma garrafa a minha companhia Ai, 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 ai Só estou mal com ela se a vejo vazia Ai, 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 ai Já me deram ordens para eu abrandar Ai, 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 ai E agora eu ando a beber mais devagar Ai, 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 ai Chega a garrafa acaba volta-se a encher E o pior de tudo é parar de beber Se é muito ou se é pouco isso eu já não sei Ai, 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 ai O primeiro bebe-se cheio E o segundo até ao fundo E o terceiro como o primeiro E os outros como o segundo E para acabar em comunhão Envoca-se o garrafal Se a garrafa acaba volta-se a encher E o pior de tudo é parar de beber Se é muito ou se é pouco isso eu já não sei Ai, 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 ai Ai, 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 ai E os outros como o primeiro